Nesse vídeo eu vou jogar todas as skins de AK do CS2 pra gente decidir quais são as melhores. Bom, vocês sabem que eu sou bem exigente quando o assunto é skin de AK-47, porque é uma arma que você utiliza durante uma grande parte da partida. Se você não é um whopper, basicamente durante o Ralph TR você vai comprar AK quase todo round. E eu sou um grande fã onde os principais investimentos são facas e AKs. Então eu pensei, por que não dar umas dicas aí de quais seriam as minhas skins de AKs, né? Se eu não tivesse comprado skins de AKs com adesivos holográficos no passado. Se eu tivesse que comprar algumas skins de AK, quais eu compraria e por quê? E como que eu rankearia aí numa hierarquia as skins de AK que eu acho melhores no CS? Vamos olhar todas primeiro e depois a gente vai fazer um ranking delas. E bom, vamos primeiramente em ordem aí de adição, né? Que elas foram adicionadas no jogo. Vamos olhar uma a uma todas essas skins de AKs do CS, que são dezenas. E vamos inspecionar em game aquelas que forem mais bonitas, mais interessantes. Vamos olhar de pertinho. E bom, a última skin de AK-47 lançada no CS foi assistir o Delta no pacote da coleção Anubis. Uma AK bem média. Antes dela, veio na Revolution Case a AK-47 Headshot. Que introduziu um efeito bem interessante ao CS2. Que é basicamente essa sensação aqui da skin ter duas caras praticamente, duas cores, né? Quando você tá jogando com ela aqui, tem ali as cores verde e azul. E quando você inspeciona, tem muito rosa aqui na skin, né? Então, é um efeito muito interessante, cara. É um holográfico que funciona quando você inspeciona. Digamos assim, né? Não é um efeito holográfico que funciona conforme você anda aqui e olha pros lados. No geral, acho uma skin bonita, interessante e diferente. Logo antes dela, foi lançada essa AK-47 Eyes Colored na caixa recoil. E eu sempre achei ela muito bonita. Desde o dia que ela foi lançada. Essa cor azul, assim, que é predominante na AK, eu acho sensacional, tá? E, particularmente, eu gosto bastante dessa skin aqui. Desde que ela foi lançada no CS, ela chamou um pouco a minha atenção. A AK-Light Witch também tem um efeito holográfico interessante. Eu acho que isso aqui pode começar a virar moda no CS, né? Percebo que quando a gente inspeciona, muda a cor, né? Então, assim, essas AKs, penso eu que cada vez vão ser introduzidas mais delas. E eu acho legal esse efeito de troca de cor, assim, da skin. Essa daqui é uma AK que eu nunca entendi muito. Eu acho que ela é uma AK meio abstrata, né? Que não é pra ser entendida mesmo. Ela é bem abstrata, na realidade. E não é feia. Longe de ser feia. Mas também não é uma das minhas AKs favoritas. Pela faixa de preço, acho que dá pra encontrar umas coisas mais interessantes também. Essa AK Gold Arabesque, o que ela ficou? Cara, não tá escrita. Apareceu aqui a primeira AK cara, realmente, né? Que infector new. Tá passando aí de 14 mil reais. E, mano, como é que eu posso dizer? Essa é uma skin que, no CS2, ela foi melhorada e subiu de preço, né? Olha isso aqui, cara. Olha isso, meu ócio dourado na tela. Muito insano, né? Essa é uma skin de AK que, particularmente, eu acho muito top, tá? Mas, assim, o custo-benefício dela... Ela é meio cara, entendeu? Então, ela não entrega tanto, talvez, pelo preço hoje em dia, né? Só que é muito insano você andar por aí com uma AK 47 dourada. Aí temos a AK Green Laminate. Eu não gosto de nenhuma Laminate. Particularmente, prefiro aí uma AK Slate, por exemplo, que você faz uns combos irados de stickers, do que qualquer AK Laminate. Essa AK X-ray eu nunca entendi pelo preço dela, tá? Aqui em Factor New é cerca de 7 mil reais. Eu não acho que tem muito sentido aqui essa compra, sabe? Tipo, não sei, cara. Tem skin de AK de mil reais, abaixo de mil reais, que eu acho muito mais bonita do que essa. A Pantera Onça é tipo a AK Jaguar, né? É um público muito nichado também. Particularmente, não gosto dessa skin. Se você estiver pensando em comprar por liquidez também, você tem que entender quais são as mais desejadas. Essa é uma skin também que nunca chamou muito minha atenção. Então, digo o mesmo pra essa AK Phantom Disruptor aqui. E a AK White Lotus, essa skin é sensacional. E bom, sempre, sempre, sempre que eu faço vídeo sobre skins caras, pessoas comentam às vezes que eu gosto das skins porque elas são caras e não porque elas são bonitas. Mas vocês têm que entender também, as skins mais raras geralmente são as mais bonitas. Aquelas skins que são descontinuadas e tals, né? A Valve selecionou as melhores pra fazê-las ficarem raras e escassas, digamos assim. E ao longo do tempo também, as skins mais belas, com mais demanda, sobem de preço. Esse é um dos motivos, tá? Dessa cara de Lotus tá custando hoje em Factor New 50 mil reais, tá? Os principais motivos são que ela é a AK mais bela, talvez, do CS, assim, desse jeito. Que ela é uma das AKs mais raras também, por ser um drop muito escasso e não dropa mais hoje em dia, né? E aí, continuamos. Sempre a gente consegue ver umas coisas diferentes quando a gente vai atrás de todas as skins de armas. Essa aqui é uma diferente. A Kabarok é uma que eu sempre achei interessante, low-key, legal pra fazer alguns crafts com os adesivos. Tipo, quatro fluxo holográfico fica muito bom nela. Essa AK Uncharted eu sempre achei bem média ruim. E a AKzimov, quem é o G8CS? Quem é a guarda igual eu? No comecinho ali, essa era meio que a skin de desejo pra AK-47, tá? E eu acho que até nos dias de hoje não tem como errar com uma AKzimov clean dessa ou com craft com quatro stickers laranjas holográficos, por exemplo, né? Fica sensacional. E, tipo assim, essa é uma skin clássica, cara. Não tem como errar indo com ela. Tipo assim, se você não quer gastar horrores, né? Milhares e milhares e milhares de reais. Essa aqui é uma AK que cabe no budget aí e entrega algo que é nostálgico, digamos assim. Aí continuamos com essa AK-47, sei de Fetnet, eu sempre achei que a textura dela tá em low res, mano. Não sei, nunca gostei dessa skin aqui, parece que foi feito às pressas. E essa é uma AK que eu comecei a apreciar um pouco mais de uns tempos pra cá, tá? Uma AK que você consegue aí por um preço relativamente barato pro visual dela, tá? Em Factor New, abaixo de mil reais. E essa, curiosamente, eu acho que seria a skin de AK. Entre elas, tá? Entre umas que eu gostaria de ter no CS. Se eu tivesse que comprar uma skin assim, não tivesse nenhuma skin de AK, talvez eu compraria uma AK Neon Rider. Acho que fica muito foda. Com diversas luvas, não sei, cara. É uma skin, pelo valor dela, entrega mais do que outras muito mais caras. Por exemplo, uma Fire Serpent, eu acho mais feia do que uma AK Neon Rider. E lançada logo antes dela, a AK The Empress entra aqui na mesma história. Pra mim, é uma skin budget, uma skin que ela não é tão barata. Lá em Factor New tá abaixo de mil reais. E em game, ela também é sensacional, cara. Tipo, melhor do que muita AK. Cinco, dez vezes mais cara do que ela, talvez. Realmente, ela é muito irada, tá, mano? Eu acho muito top. Essas duas skins aqui que eu mandei, tipo assim, qualquer uma dessas, vocês estão bem servidos. E eu ranquei elas muito alto aí no meu nível de preferência das AKs. Continuamos, temos essa Orbit MK01, bem uma vibe futura, assim, e tal. Essa Cabla de Sport na China, ela é muito famosa. Essa skin tem uma demanda muito alta. Ela é mais uma escolha, abaixo de mil reais em Factor New, que é muito interessante e bem bela. Eu não acho ela mais bela aí do que a Empress, ou do que a que a gente viu antes dela, que é a Neon Rider. Mas eu acho que ela também é interessante, né? Uma skin diferenciada. A Neon Revolution, acho que teve uma época que eu gostei dela. Hoje em dia, eu acho que ela é um pouco demais, assim, um pouco desatalizada até, talvez. Tipo, sei lá, acho que ela passa uma vibe meio que, tipo, mais que em feitas pressas também, sabe? Aí temos a Field Injector, uma skin relativamente antiga do CS. E eu acho que, com o passar do tempo, ela ficou, não sei, meio estranha. Essa Ponte Zora aí, eu sempre achei meio que uma... Como é que eu posso explicar? Deixa eu olhar mais perto dela. É o que eu pensei mesmo, é tipo uma parada abstrata, tá ligado? É basicamente o que essa skin de AK é, assim, que foi. E a AK-47 Frontside Mist, eu sempre gostei. Ela era mais barata antigamente, né? Hoje em dia, ela é um pouquinho mais cara. Mas eu acho que é uma skin maneira de AK. Agora, essa Calmarine Revenge, eu acho que foi uma das primeiras skins de AK, assim, lá atrás, bem nas antigas, que eu olhei e gostei muito. Essa skin de AK é uma escolha sensacional, velho. Pra qualquer inventário aí, eu acho que ela encaixa demais. É uma skin muito bela do CS2, mano, na moral. Aí chegamos na Hydro Pony, que, cara, essa daqui skin que tem, tipo, alguns adoradores por ela no meio do mundo. Na China também curtem muito essa skin. Eu não gostei tanto do resultado dela no CS2, pelo menos do jeito que ela tá agora. Mas existem diversos crafts nessa AK aqui e ela é bem valorizada hoje em dia. A Kiriti Build é uma skin que eu não gosto muito, eu acho bem simplesinha. A Kakartel, meus amigos sempre gostaram. Eu nunca gostei muito dela, mas eu entendo quem curte. Essa Wasteland Rebel é uma skin que eu nunca fui muito com a cara dela também. Eu acho que ela é interessante, mas vai mais ou menos na mesma pegada da Kakartel pra mim. E a Jaguar eu nunca gostei tanto, não, velho. Não sei que seja com a My Power holográfico ali. Outra AK que eu nunca gostei muito é essa KJet 7, mas eu acho que vocês entendem porquê. Eu não gosto tanto dessas AKs que parecem a skin padrão de AK. E aí tem essa AK aqui, mano, eu nem sei o que ela tá fazendo no jogo. Essa eu acho que é uma skin de AK que eu nem conhecia, vou falar bem a real, velho. Desde quando que existe isso aqui, mano? Uma AK verde default. Não sabia da existência dessa skin aqui e não muda nada na minha vida. Continuo não querendo ter uma dessa. E chegamos nela, a Vulcan. Que ela tá meio carinha hoje em dia, né? Essa 3 mil reais em Factory New. Cara, o que aconteceu com o CS? Bom, essa é uma das minhas skins favoritas de AK. Vocês sabem que eu tenho uma história com ela. Graças àquela Vulcan 4 Titans, tive um lucro bom aí, perto de 100 mil reais. E acho que ela também é uma skin levemente interessante, sem sticker nenhum. Eu acho que ela fica melhor com stickers, qualquer sticker azul. Eu acho que ela é bem clássica, ela vai na pegada daquelas imóveis. É uma skin assim futurista, que apesar de ser antiga, parece ser atual. Eu gosto disso dela. Acho ela interessante. Eu acho que no CS2 ela ficou um pouquinho tristinha, assim. Esse cinza dela era pra ser um preto mais escuro, tá? Se fosse trazer exatamente como que ela era no CSGO. Mas tudo bem. Aí temos a AK Emerald Print Stripe. Temos a AK Redline, que eu sempre gostei. Gosto dela com adesivos vermelhos. No CS2 tá meio fraquinha, mas ela continua sendo a Redline. Hoje em dia tudo tá caro também, né? Então antigamente essa skin era barata, hoje em dia nem tanto. Em game ela é legal ainda. Ela entrega o que ela promete, assim. Blue Laminate. Não compra, mano. Não compra essas merda. Aí pros fãs de Safari Mesh temos a AK. E essa aqui é polêmica. Por muito tempo, a AK mais cara do CS. E sua versão mais cara. Factor New, né? Com ainda o contador de kills lá, o Statue Track. Passa de 20 mil reais. Eu não vou mentir, cara. No começo eu achava essa skin interessante. Eu achava ela uma skin mitológica, assim. De leve. E achava ela bonita. Porque não existiam tantas skins de AK também. Na época que ela foi lançada, né? Hoje em dia existem muitas outras. Mas hoje eu vejo que realmente o preço dela não é muito justificado. É mais pelo hype e pela raridade, tá? Porque dá pra comprar skins de AK muito mais belas, pagando muito menos. Pronto. E, uou, quando a gente fala de AK Casey Harned, eu acho que é um mundo à parte. Porque é basicamente a única AK que se comporta de uma maneira tão fantástica na variação dos patterns de 0 até 999. Eu acho que ela como conceito de skin, todas as outras skins do Casey Harned, é muito sensacional, tá? Eu acho que ela como skin, assim, em média, tá? A maioria dos patterns não é uma skin tão bela, tá? Não é a skin que te dá o melhor custo-benefício pelo dinheiro que você gastar nela. Mas é uma skin que com os patterns certos, ela se transforma, na minha opinião, na AK mais bela do CS. Que é a 661, tá? A Scar Pattern. Eu acho que não tem outra skin de AK, por enquanto, tão bela quanto. Só o dia que lançarem aí uma AK Print Stream, por exemplo. E, ó, não precisa nem ser o pattern 661. Troquei, tá? Coloquei aqui o pattern 670. Continuo achando uma combinação muito linda mesmo, cara. A AK Casey Harned, Bull Jam, é simplesmente a rainha das AKs. E a AK Casey Harned é uma das mais antigas. Antes dela só foi lançada a AK Red Laminate, a AK Black Laminate, a AK Jungle Spray e a mais antiga de todas, a AK Predator. E, bom, agora, rapidamente, pra te ajudar a escolher uma skin de AK aí pro seu inventário, eu vou montar uma tier list das AKs do CS2. Qualizado agora que a gente viu elas no CS2, todas elas. E, assim, difícil começar, tá? Eu vou começar pelas favoritas. Eu vou rankear elas aqui no God Tier. Uma que eu olhei bastante hoje, gostei demais. Mas, inclusive, tem até uma história com essa skin, que ela já foi oferecida pra mim no passado, em uma trade onde o colecionador queria minha Kavuka, que tinha os Titans, né? Naquela época, eu olhei a Neon Rider, não gostava tanto, talvez. Hoje em dia, eu olho essa skin de AK e eu acho que ela é sensacional, mano, na moral. Já outra que me surpreende muito é essa AK Empress, cara. Ela no CS2 tá sensacional mesmo. E vocês vão falar que é porque ela é cara, mas, sinceramente, eu gosto muito da Kawai de Lotus também, tá? Eu acho que ela tá entre as melhores. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer essa tier list aqui baseada no custo-benefício também. Vocês vão ver que eu não vou colocar só as mais caras na frente. Pra mim, a Neon Rider se destaca e eu tenho que colocar ela. Não posso deixar ela de fora, apesar dela ser muito cara, mano. Ela é muito linda, a White Lotus, tá? Juro que não tô colocando ali só porque ela é cara, mano. Eu tive já e achei muito legal jogar com essa skin no passado. E coloquei uma mais barata na frente dela, só pra vocês verem que eu não coloco só skins caras aqui, como as minhas favoritas. Bom, tem mais três acasos aqui que eu não posso deixar de fora. Eu vou arrastar agora a Casey Harden, porque eu tô pensando no custo-benefício. Ela é uma skin que a 661 é muito mais cara do que uma Odd Lotus. Ela entrega muito mais também. Mas, assim, é muito cara, né? Não é uma skin custo-benefício, digamos assim. Mas ter uma 661 é tipo um sonho de qualquer colecionador de skins. Ou uma Casey Harden de Blue Gem Tier 1. E eu acho que por essa história, por ser uma skin tão antiga, ter essa ideia tão única aí de ter melhores patterns, né? Patterns top 1. Eu acho que eu vou deixar ela ali em terceiro lugar. Tem que colocar aqui, cara, uma das minhas AKs favoritas. Ela tá aqui embaixo. É a K-Vulkan. Ela merece entrar ali junto com essa AK Empress que a gente viu ali, que eu acho sensacional. E ó, na moral, eu vou colocar mais uma aqui, que é a Azimov. Acho que essas são as AKs God Tier, na minha opinião. Agora, continuando, tem muita skin boa de AK ainda. E, na moral, essa Aquamarine Revenge me espantou de tão bela que ela é dentro do CS2. Não posso deixar de fora desse tira aqui, acho que a Gold Arabesque, apesar de cara, é uma AK muito linda. A AK Hidropônica é muito lendária, muita gente gosta muito. Também vou pôr aqui a Bloodsport, que eu achei sensacional. Ela, do jeito que ela tá no CS2, tá legal. Pô, ainda no Tier A, eu vou colocar mais por ser lendária do que ser bela, tá? A Fire Serpent aqui. E tem mais uma skin de AK lançada recentemente que eu gostei muito, que é a Fuel Injector. Bom, vamos lá. Tem mais algumas skins de AK que eu acho interessantes, não gosto tanto. Mas eu vou colocar elas aqui bem posicionadas, tá? E, basicamente, a Headline, a Frontside Mist, eu acho que a Nightwish, ela é interessante. Saca a Headshot, até que eu gostei, achei ela bem maneirinha. Essa Fuel Injector eu sempre achei boa. A Slate com Stickers, ela é meio que na pegada da Headline, fica muito boa também. E até que essa razonada da Revolution fica massa. No mais, acho que fica mais ou menos assim as restantes, ó. Pelas que eu gosto um pouco mais, mais ou menos assim, ó. E aí, uma outra se salva aqui, que é a Baroque. Acho que essa daqui achei até interessante. A X-Ray, ela é legalzinha, é média, né? E todas as outras foram de D. Esse foi o meu tier list. Olhamos todas as skins de AK do CS. Lemos uma conversada sobre os preços. O que vocês acharam aí da Tier God, mano? Eu acho que eu me surpreendi hoje com a Neon Revolution. E eu sempre soube que eu gostei da Odd Lotus aí do dia que ela foi lançada. Casey Harned, é tipo minha paixão. A Vulcan, paixão passada. E a Empresiaz e as Imóveis são skins lendárias aí do CS também. Qualquer uma dessas, você vai estar com uma skin God Tier no seu inventário, cara. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou. Falou.